Vocês não estão preparados para o vídeo de hoje, não estão. Eu digo isso porque nem eu estou preparado para o vídeo de hoje. A Galápagos, há uma semana atrás, ou um pouquinho mais, ela mandou uma caixa aqui para casa enorme, enorme. E eu já sabia que era uma caixa que viria com produtos de Altered, né? O jogo que está sendo lançado aí no mundo todo recentemente, foi lançado esse mês e que, cara, trouxe muita novidade, né? Uma jogabilidade diferenciada, uma história muito legal, artes incríveis e um aspecto do jogo que eu acho que é muito interessante, inclusive é um aspecto do jogo que ele é compartilhado com o Star Wars Unlimited, que é outro jogo que eu gosto muito, para quem me conhece, acompanha meu conteúdo, sabe que eu tenho jogado o Star Wars Unlimited ativamente, tenho gostado de jogar ele competitivamente, inclusive, é o único card game hoje que eu jogo competitivamente. Eles dois compartilham um aspecto que é o seguinte, o fato deles estarem sobre o mesmo guarda-chuva da Asmodee, né? Que é a empresa, né? Que ela é basicamente aí dona, enfim, é a guarda-chuva ali da Galápagos, da Fantasy Flight Games, da Game Genic e agora, pelo que eu entendi também, da Equinox, que é a empresa que faz o Altered, né? E o que isso tem a ver, Tiago? Por que isso é um aspecto positivo? Porque a Game Genic hoje é uma empresa de acessórios de card games que ela está, eu não sei no mundo, até porque eu não moro no mundo, eu moro no Brasil, mas no Brasil ela está crescendo e se destacando cada vez mais, né? À frente, né? De outras empresas estrangeiras que antigamente costumavam ser top of mind para quem joga card game. Então, eu acredito que se você joga card games há muitos anos, você provavelmente já usou muito Shield, Deck Box, de outras empresas do exterior, que sempre foram aí a primeira, a segunda opção quando se pensava nesse tipo de acessório. Só que aí vem a Game Genic agora e em parceria, né? Por estar fazendo parte desse grupo aí maior que traz esses jogos para a gente, eles fazem produtos personalizados. E o que vocês vão ver aqui agora é isso. Eu vou mostrar para vocês só, né? Um pouquinho do que a gente tem aqui na mesa, tá? Isso é um pouquinho do que a gente tem aqui na mesa. Eu ainda aqui... Aqui eu ainda tenho... Cara, eu vou mostrar, vou fazer um unboxing de um desses daqui, mas a gente hoje tem seis Starter Decks de Altered TCG. E a gente tem a oportunidade, a opção de jogar com Shields, né? Protetores de carta, da ilustração, dois heróis, né? De cada um desses Starter Decks, né? Já começa por aí. Cara, Shields, que tem a ilustração dos heróis. Vou abrir esse aqui para vocês darem uma olhada. Gente, esse unboxing aqui vai ser caótico, porque assim, a Game Genic mandou um de cada para mim e ainda mandou um com o fundo aqui, a ilustração das cartas, né? Do fundo das cartas. Então tem gente que prefere uma ilustração um pouquinho mais sóbria, talvez, poderia assim dizer. Então eu acabo utilizando ali, né? Um fundo ali mais padrãozinho, mais normal. Aqui a gente tem o fundo, né? Do Orgis. E aqui, uma coisa que eu estou percebendo é que a arte em si me parece, tá? Eu posso estar enganado, mas a arte em si, ela me parece estar impressa no plástico, né? Eu, gente, olha, eu não testei esse Shield ainda, tá? Eu não testei esse Shield ainda. Então eu não vou aqui chegar para vocês e falar que esse Shield é o melhor Shield que eu já joguei na vida, porque eu não testei ele ainda. Mas eu estou dizendo a minha percepção. Aqui, ao pegar, ele fica com aspecto... Ele tem um aspecto áspero, então me parece... Não é aquele aspecto liso, então me parece que ela é impressa direto no Shield. O que muda, né? O que para mim faz diferença, por quê? Porque a gente vai ter uma facilidade, né? Ou melhor, uma não dificuldade aí, né? De você ter problemas com o Shield. O que para mim hoje pega muito na questão dos Shields com arte, né? O que às vezes me afasta muito de jogar... Eu amo Shield com arte, gente, eu amo. Mas o que me afasta muito de jogar com Shield com arte é justamente você jogar e aí, com o tempo, a arte ficar arriscada ou a arte descolar, que é o que normalmente acontece quando você tem uma película colada aqui atrás. Me parece que aqui ele é... Eu posso estar falando besteira, mas me parece que ele é impresso direto. Ou pelo menos ele dá... Ele tem esse aspecto. E aí a gente tem aí uma proteção, né? Para as suas cartas. Obviamente que o herói... A gente não vai usar esse Shield, né? O herói a gente vai acabar usando o Shield transparente até para a gente não embaralhar. Todos esses Shields, eles vão vir com 50 mais 1, né? Que é o Clear Sleeve, que é normalmente para a gente colocar o nosso líder e não embaralhar o líder, né? No deck. Então, aqui temos o primeiro... Primeira análise, o primeiro reviewzinho, né? Que é a do Shield. E que, assim, cara... É absurdo você ir numa loja, você tem a oportunidade, obviamente, de comprar ali o seu starter deck e já sair da loja com o Shield que está, cara, combinando com o seu deck, tá ligado? Eu sou tão fresco que eu vou fazer o boxing, né? Eu fiz o unboxing, agora estou fazendo o unboxing. Mentira, não vou fazer não. Vou deixar ele fora. Porque eu provavelmente vou Shieldar. Para você que perdeu aí os vídeos nas últimas semanas aí no canal, eu fiz o unboxing com o review dos 6 starter decks do canal, tá? Dos 6 starter decks. Então, eu não só fiz o unboxing deles, como eu também fiz um review analisando, falando sobre o arquétipo dos decks, como que você joga com eles, como que você pode melhorar esses decks. Eu estou aqui no meu colo, gente. Olha o que tem no meu colo aqui. Eu tenho duas pastas que eles também mandaram. E aí, novamente, onde você encontra hoje em dia, no Brasil, no Brasil, pastas com arte? Pastas com arte, né? Do seu jogo favorito, né? Ou uma pasta, né? Um álbum aí, premium, que eu vou abrir e mostrar para vocês daqui a pouco, com o logo do seu jogo. Com o logo do seu jogo favorito. Caiu um negócio aqui, eu fiquei meio perdido. E, cara, isso aqui é surreal, tá, gente? O último produto desse unboxing vai ser isso aqui, rapaziada. Altered Cards Lair Pro. Mais de mil. Cara, isso aqui, eu nunca vi isso aqui na minha vida, tá, gente? É, eu já, obviamente, já fui em lojas, vi algumas coisas, umas caixonas dessa, né? É, até da própria, da própria Game Genic, mas, assim, sem ser de marca de card game. Tipo, padrão mesmo, sabe? Padrãozão. Já vi umas arcas, assim, uns negócios... Mas eu nunca vi isso aqui de perto. Só vi na loja em longe, atrás do balcão, lá, pendurado. Eu nunca vi isso aqui de perto. Isso aqui é absurdo. E eu quero abrir isso aqui daqui a pouco com vocês e ficar até o final do vídeo que eu vou abrir. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui? Eu não vou abrir todos eles, eu só quero mostrar, né? Se eu colocar aqui na parte do unboxing, vocês vão ver também. Que bom, né? Eu vou mostrar algumas coisas que são. Por exemplo, vamos começar com isso aqui. Por exemplo, marcador. Gente, todos os card games, praticamente, hoje em dia, né? Todos. A gente usa marcadores, usa tokens, usa coisas pra você poder... É... é... Demonstrar ali na mesa o que que tá acontecendo. E aí, aqui no Outred, a gente, pelo menos agora, nessa primeira coleção, a gente não tem uma necessidade absurda de marcadores. Não é um jogo que coloca marcadores, assim, absurdamente, tá? Não é. Então, você... Todos os starter kits, eles já vêm com alguns marcadoreszinhos de papelão, obviamente, né? Eu vou puxar aqui a câmera um pouquinho, mapa cá, porque eu vou ficar muito com a cara aqui. E aí, pra não cortar a minha cara, né? Mas, enfim, pra vocês que estão mais querendo ver isso aqui, não minha cara, eu sei. É... Mas aqui a gente vai ter... Olha esse conjunto de marcadores de acrílico, tá? Isso aqui, cara, demonstra... Sabe o que que isso aqui demonstra? Cara, cuidado e carinho com o jogo. Por quê? Porque você não precisa disso aqui pra jogar, gente. Você não precisa disso aqui pra jogar o Outred. Você não precisa gastar dinheiro com isso aqui pra jogar o Outred. Não é uma necessidade. Mas você tem a opção. O fato de você ter a opção de... Cara, eu quero ter um negócio mais bonito. Eu não quero ter que, por exemplo, fazer em casa. Ou encher o saco do meu amigo que tem uma impressora 3D e mandar ele fazer pra mim e tal. Mano, você tem um bagulho de qualidade, sabe? Então, aqui, ó. A gente tem o símbolo aqui com os dois lados, que é pra representar que você tem ali a... Você é o primeiro jogador a jogar o turno. Então, você tem aqui... Você tem todos os marcadoreszinhos, né? E aqui, o mais dois, você vai ter de um lado o mais dois. Do outro, o mais um. E esse aqui são todos os marcadores que a gente precisa no jogo hoje. Além desses marcadores, a gente vai ter os... É... Estanguis dos heróis. Então, a gente tem os seis aqui. Dos seis heróis principais, pelo menos, né? Que são os que vêm nos Starter Decks. Eu não abri isso aqui agora. Eu vou abrir isso aqui agora pra mostrar pra vocês o que vem aqui dentro. E, novamente, não são... É... Não são materiais obrigatórios de se ter, tá? Mas são, cara... Olha... Olha... Olha isso, ó. Olha a qualidade disso. Olha a qualidade disso. Olha... Olha o carinho, o apreço disso, tá? Então, por exemplo, ó. Você tem aqui, né? É um acrílico bem grosso, né? Você tem aqui o acrílico, né? Do nosso querido... É... Cojo. E aí, ó. O Cojo tá aqui. Beleza. Vai ficar em pé ali. Você tem... Nossa, agora que eu percebi. Eu acho que são de todos os heróis... Na verdade... Gente, são de todos os heróis da facção. Não é só... É que, ó. São os três heróis da facção, tá? Os três heróis da facção pra você representar ali na aventura. E você vai ter os três companheiros. Gente, surreal. Surreal. Eu não sabia que era isso, tá? Eu, eu, eu... Honestamente, achei que ia vir coisas só do principal, do Starter Deck. Mas não. Vem dos três. Então, os três heróis e os três companions. Os três companheiros aí. E isso aqui que é o símbolo, né? Do... Da facção. Símbolo dos Braavos. Então, você tem um menorzinho e você tem um grandão. Esse aqui eu não sei pra que que serve, não. Assim, pra ser muito honesto. É o estandarte deles aí. Pra que que serve isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo achar, ó. A caixinha é bem simples. É... Ó, três standees heroes. Ah, dois generic standees. Hero... Ah, gen... Ah, generic standees. Que é o quê? Conforme for lançando os próximos heróis nas próximas coleções, vocês simplesmente usam os genéricos. E aí, entendeu? Você não precisa normalmente... Ou, de repente, poxa, tá jogando contra o amigo, Aí você trouxe os seus bonitinhos, Seu amigo não trouxe, Aí você pode usar o seu pra ajudar o amigo, A amiga aí, a representar o herói dele. Olha, olha que absurdo, gente. Olha, olha que coisa linda. Que eu vou deixar aqui deitado aqui, Pra vocês darem uma olhada. Eu não vou abrir todos aqui, Porque, obviamente, né? Eu acho que assim, abrir todos, É... Gastar mais tempo, né? De vídeo, de unboxing. Se vocês quiserem ver os outros com detalhes, Eu vou fazer reels, Vou gravar reels, E postar no meu Instagram, tá? Instagram.com.br Diário Play Nauta Vou postar com detalhes cada um deles lá. Então, deem uma olhadinha depois lá no meu Instagram. Se vocês quiserem ver aí, Todos, tá? Cara, eles mandaram uma caixa enorme, enorme. Vamos lá. Eu vou guardar isso aqui, obviamente, Porque eu tenho que abrir aqui esse playmatch. Maravilhoso. Eu... Eu... Eu tentei... Eu tentei... Eu tentei... Eu tentei jogar tudo de uma vez só aqui dentro, Mas, claramente, eu fui, né? Claramente, eu... Eu não... Não fui bem sucedido nisso. E aí, gente, a gente... Eu vou abrir as deck boxes agora pra vocês. Eu deveria ter aberto o playmatch primeiro pra gravar tudo em cima do playmatch, né? Mas a gente tá gravando esse playmatch maravilhoso que eu ganhei aí da Galápagos. Então... Tá valendo, tá valendo, rapaziada. Tá valendo, ó. Bonitinho. Dá pra guardar de volta aqui, então, sem nenhum problema. Esses outros eu vou deixar aqui no cantinho, tá? E agora, vamos lá. A gente tem duas deck boxes aqui, tá? A Expedition Soft Box, tá? Que vem com uma boxezinha adicional com token. Essa é muito parecida com a que tem do Star Wars também, o Unlimited, né? Já que a gente, no Star Wars Unlimited, usa bastante token também. E a gente tem a Deck Wallet, né? Ela guarda cartas e tokens. E aí eu vou ver isso aqui daqui a pouco. Tem o vídeo do produto, se vocês quiserem ver também, ó. QR Code aí na tela, pra vocês assistirem o vídeo do produto. Vou ser honesto que eu não assisti, né? Tem que ser honesto com vocês. E aí a gente aqui vai abrir essa caixinha. Obviamente, sempre tentando abrir pra ele, sem, né, danificar. Mas olha só, ó. Temos aqui a caixa do Outred. E aí, né, e aí é uma caixa mais genérica. Você pode guardar qualquer deck aqui. Não que você não possa guardar, né, é... Por exemplo, se fosse do Braavos, você poderia guardar o seu deck de Esmir aqui sem problema. Mas tem gente que gosta de combinar. Eu sou esse tipo de pessoa. Então eu vou querer usar o Shield igualzinho e tal. Tudo bonitinho pra combinar. Aqui dentro você tem o espaço, né, que cabe aí seu... Cara, por esse espaço aqui, um deck de Outred tem 50 cartas. Por esse espaço todo aqui, deve caber mais ou menos aqui umas 60 cartas ou mais, tá? Com Shield, tá, gente? Com Shield. Então deve sobrar um bom espaço aqui. E aí aqui atrás você tem a caixinha que guarda os tokens. Então aqueles tokens que a gente viu agora há pouco, a gente vai guardar aqui. Aqui, inclusive, eu consigo guardar os tokens do companheiro. Eu vou botar só o... Cadê? Eu vou botar só o... O do companheiro e do... Cadê o... Cadê o Buu? O Buu não. Como é que é o nome? Buda. Cadê o Buda? Tá aqui, ó. E olha como é que dá tranquilo, tá? Dá pra fechar e você guardaria os outros tokens aqui tranquilamente. Então é bem espaçoso, bem confortável pra guardar seus tokens ali. E ela vai ter essa... Eu gosto muito desse novo esquema que eles fizeram na deckbox. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem pra vocês. Antigamente as deckbox de plástico, elas tinham um problema que essa parte aqui era muito mal feita. E isso aqui desgastava muito rápido a deckbox e normalmente ou quebrava, ou rachava, ou perdia a cor. Agora a gente tem um esqueminha que ela meio que é bem flexível, tá vendo? Então apesar do plástico ser um plástico rígido, ele é bem flexível. E aí você consegue ter a sua deckbox, guardar seu deckzinho ali bem legal. Provavelmente o meu deck favorito... Meu segundo deck favorito deve ser guardado nessa deckbox, porque o meu deck favorito com certeza vai ser guardado nessa deckbox wallet. Essa daqui vem com... Com um adesivinho ali. Então eu vou, né... Utilizar o nosso querido... Nosso querido estileto. Não consigo, não consegue. Cara, pra quem me conhece, pra quem assiste a box aqui no canal, sabe que eu gosto de danificar minimamente as caixinhas, né? Porque eu gosto de guardar ali e tal, enfim... Eu acabo jogando fora as caixas depois de muitos anos, muitos anos mesmo, quando eu realmente vejo que eu não vou utilizar mais elas, não vou, né... Enfim, eu não gosto de... Não gosto. Tá aqui, ó. Tá bonitinha. Bonitinha sem estar rasgada nem nada. E a gente vai ter nossa... Cara, meu Deus... Esse aqui é muito lindo, cara. Olha a profundidade que tem nesse alto relevo ali, ó. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas tá vendo como é que fica o sombreado ali bem? Então tem um alto relevo muito legal. Aqui a gente tem uma... Uma transparência, mas eu não sei exatamente pra que serve. Já sei pra que que serve. Já sei pra que que serve. Olha isso aqui, gente. Que genial. Que... G... G... N... Al... Meu... Cara... Cara... Eu ia falar... Pô, não dá pra ver nada aqui atrás, né? Que a gente vai botar os troços aqui atrás, não vai dar pra ver. Ó, muito obrigado por escolher Game Genic. Olha... Olha que carinho, né? Que... Que... Enfim, cuidado. E aí... Olha isso, gente, ó. Aqui vai o deck. Aqui vai o deck, tá? Você vai abrir isso aqui, ó. Por isso que o nome é Wallet. E aí você vai, ó... Puxar. Eu acho que eles nem precisariam, pra ser muito honesto, dessa... Dessa esqueminha aqui não, cara. Acho que, né? Só de você ter isso aqui, ó. Você já conseguiria pegar o deck aqui e puxar a gavetinha. E olha que legal, tá? Ó, isso aqui é uma coisa que é muito legal. Eu tenho outras deckboxes da Game Genic, né? Mais padrões, né? Sem ser especiais de algum tipo de card game. Mas padrão, geralzão. E essa gavetinha aqui, ela tá bem melhor, tá? Tá com espaço bem melhor do que algumas antigas, tá? Eu, particularmente, tenho dificuldade em utilizar algumas gavetinhas das deckboxes antigas, porque elas são bem apertadas, né? E aí, se você bota um pouco a mais de dados, aí, às vezes, não fecha ou fica muito difícil de abrir. Aqui você tem uma... Um espaçamento bom. Então, daria até pra você botar mais dados aqui, dados maiores, enfim. Dados de 20 lados ou de mais lados, né? Então, cara, bem legal isso aqui. E, mano, isso aqui, pra mim, eu acho que é o... Cara, putz. Isso aqui é surreal, tá? Você ter ali em cima o seu herói. Dá até pra puxar um pouquinho mais pra baixo, eu acho. Deixa eu ver. Ó, ó. Dá pra gente centralizar, puxar mais pra baixo. E tá ali, ó. Você sabe que é o deck do seu herói. Cara, eu, assim, pô, vou te falar. É que assim, mano, é... É... Pô, eu tenho que agradecer muito, muito a Galápagos por mandar esses produtos aí, tá? Porque, assim, é... São produtos... É, eu acho que, assim, são diversos tipos de produtos, na verdade, né? São produtos mais premium, obviamente, pra galera que pode, que tem condição de gastar um pouco mais, que quer ter aí na sua coleção algo mais, cara, mais premium mesmo, de maior qualidade, né, física, visual, etc. E você tem os produtos que são, acho que, produtos de entrada. E eu acho que isso é muito legal, cara. Assim como tem a questão dos tokens, que você pode usar os tokens de acrílico, que vão ser mais caros, obviamente, mas você pode usar os tokens de papelão que vêm nos próprios decks, você pode ter os seus acessórios no mesmo estilo. Então, você quer um acessório mais de entrada, você não pode ou não quer gastar muito dinheiro, você tem um acessório de entrada, é um acessório bom, sabe? Um acessório de qualidade, um acessório bonito. Mas você tem um acessório também que é, assim, um... Cara, isso aqui é um luxo, é um deboche, né? É um, cara, isso aqui é surreal, assim, surreal de verdade. E eu, cara, se eu pudesse, eu teria um negócio disso aqui pra cada deck. É isso, pra cada deckzinho de Altered, né? E, mano, eu ainda compraria essa deck box pra botar meus decks de Star Wars também, assim. Aí meteria o louco, né? Meteria o louco, ó, não sei nem se essa galapa vai ficar bolada de eu fazer isso aqui, ó. Mas, ó, aqui, ó, aqui, ó, 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 ó. Aqui tá aqui, ó. Foi mal, hein, Galápagos? Tive que meter o louco, tive que fazer uma dessa aqui, pô. Meter o louco, botar uma cartinha aqui também. Mano, é lindo. É óbvio que, né, tem as deck boxeszinhas lá específicas do Star Wars, mas, cara, essa daqui é incrível. É muito, muito, muito bonita. A cor dela é bem bonita. Vamos fazer, vamos passar aqui agora pro unboxing do Adventure Track. Esse aqui é muito legal, gente. Isso aqui é muita doideira, tá? Isso aqui é o Precise Card Placement, tá? Pra você traquear aí. Cara, isso aqui é surreal. Eu quero muito gravar uma gameplay de Outred pra utilizar isso aqui, cara. Porque isso aqui, novamente, não é algo... Nossa, nossa, nossa... Não é algo que é necessário pra jogar. Ó, isso aqui não é algo necessário pra jogar. Mas é algo que deixa o teu... Cara, meu Deus, cara. Coisa absurda, cara. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui que eu tenho. Aqui eu fiz o unboxing agora há pouco dos Starter Decks. Então eu tenho as cartinhas aqui. Então, olha só. Você vai começar o quê? Você bota o Companion, né? De um lado. E tem bastante espaço, então não fica difícil pra tirar. Tá? E você vai botar o Hero do outro lado. Beleza? E aí o que você vai fazer? Você vai... Uou! Embaralhar. Plá, plá, plá. Pererifão duro. Não sei o que você quer lá. E você vai botar aqui. Pronto. É isso. E aí você vai começar o jogo. Você tem o seu Herói. O seu Herói aqui. The Hero. Tá? Que aqui, obviamente, é esse cara aqui. E você vai ter o seu Companionzinho. Tá? Aqui embaixo. Beleza? Beleza? E aí, beleza. Herói andou. Pláu. Andou pra cá. Hero andou. Pláu. Andou pra cá. Herói andou pra caramba. Andou pra cá. Pou. E é isso. E aí um dia eles se encontram. E aí, parabéns. Você ganhou o jogo. Cara, vocês não tem noção de como eu quero usar isso aqui logo, mano. De como eu quero. Nossa. Eu preciso gravar uma gameplay disso aqui, velho. Eu preciso gravar. Por favor. Ah, meu Deus. Me ajuda. Eu preciso. Cara. É isso. Ó. Vou mandar um papo retão pra vocês. Vocês querem ver gameplay física de Outred? Porque eu já trouxe aqui no canal um tutorialzinho de como jogar através do Board Game Arena. Inclusive eu tô pensando em jogar mais. Tô querendo jogar mais lá. Pra poder não só melhorar, aprender mais o jogo, né. Mas também pra ver se trago algumas ideias de decks, de melhorias do Starter Decks, etc. Pra vocês, tá. Só que eu quero trazer o jogo físico também. Eu me interesso muito mais pelo jogo físico, né. E aí qual que é a parada? Gente, se vocês quiserem ver, quiserem me ajudar, né. O meu grande problema no momento é recurso, né. Tô tentando aí investir um pouquinho mais no canal. Então se vocês quiserem tá ali, ó. Ó. Apoia.se é barra Jário Plane Alta. Pra todo mundo que é apaixonado por card games físicos. E gosta de ver gameplay físico de card game. Seja, enfim, de Outred TCG. Ou de algum outro card game que vocês gostam. Que vocês sabem que a gente aborda aqui no canal. Vocês podem ajudar a gente aí, né. Através do Apoia.se. E através do Apoia.se a gente poder trazer mais desse tipo de conteúdo pra vocês. Agora vamos para o querido Playmatch. Esse aqui também tô bastante curioso, né. Cara, eu acho, se eu não me engano, acho que tem todas as áreas aqui do jogo também. Que ajuda bastante a gente a se... Como é que fala? A se... Se situar, né. Principalmente, é... Pra quem tá começando agora, né. Olha que coisa linda. Linda, linda, linda. Expedition. Hero. Expedition. Reserva. Landmark. E é isso, cara. Que coisa linda, gente. Que coisa linda, 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 tá. Um Playmatch simples, uma arte simples. Mas muito, muito, muito bonita. E agora, rapaziada. Vamos pra parte final. Finaleira, tá. Começando aqui pelo... Pela pasta. Essa pasta aqui, novamente. Tem a opção mais de entrada, né. E tem a opção mais... Over, over do, over do... Cara... Cara, que... Beleza, Thiago. Bateu ali. Beleza. Olha isso aqui. Isso aqui é a arte principal, né. É a arte principal do... Do jogo. Você tem aqui uma... Uma fita branca. É... Eu entendo essa fita branca como algo que... É... Combine mais, né. Porque a parte de dentro, ela é toda branca. Agora, eu... Eu particularmente não gosto de acessórios brancos. Por conta da questão da sujeira. É a minha opinião, tá, gente. Eu não gosto de acessórios brancos por conta da sujeira. Mas é uma... É um... É um pequeno detalhe, né. Não é como se tudo isso aqui fosse de tecido. E fosse todo um tecido branco. É... Enfim. Eu tenho uma pasta, né. De uma outra marca. É... Bem antiguinha. Que ela é branca. E, cara, ela tá encardida. E, assim... Óbvio que... Óbvio que é... Que é um pouco de culpa nossa também. De não cuidar. Mas ela é muito antiga. Aqui dentro é uma pasta normal. A única diferença que eu gosto muito, né. Que eu acho que hoje em dia faz muita diferença. É que ela é coisa de lateral. Então você vai guardar as suas cartas aqui lateralmente. E por que que eu digo que isso pra mim faz diferença? Porque às vezes você dá mole e vira a pasta de cabeça pra baixo. Né. E, ó... Você vira a pasta de cabeça pra baixo. Suas cartas não vão cair. Por quê? Porque a coisa é lateral. Então... É muito legal. E aqui, mano... Uma pasta de qualidade, tá. Com o... Com a arte aí, né. Do... Do jogo, beleza? E agora vamos pra esse premium álbum aqui. Deixei ali. Premium álbum. Meu Deus do céu. Isso aqui... Gente, eu tava... Cês não tem noção. Isso aqui já chegou tem mais de uma semana, né. Eu fui abrindo aos pouquinhos pra fazer o unboxing e gravar aos pouquinhos. E assim... Cara... Eu tô descabelado, gente. Meu Deus, tô descabelado. E assim, cara... É... Esse tem 360. Esse outro acho que também... Ó... Os dois são 360, tá. É... Os dois são 360. Os dois cabem cartas eslivadas. E os dois são... É... Side loading. Ou seja... Você... É... Você coloca as cartas de lado. Qual que é a diferença? Pô, material. Então aqui a gente vai ter um material parecido com o da deck box. Na verdade é igual o da deck box, tá. Então é... É tipo um camurça. Uma coisa... É... Áspera e gostosinha. Essa... Essa cor terrosa também, né. Com o... O logotipo... Em baixo relevo, tá. Muito bonito. E a diferença é que aqui, ó... Ó... Olha... Olha... Olha que detalhe, rapaziada. Olha que detalhe, rapaziada. Do Game Genic aqui, ó. Ó... Ó... Cara... Então a gente vai ter... Ó... A abertura aqui. Pá. E aí, diferente do outro, isso aqui já é o... 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 Coisa preto. E combina mais também, né. Acho que combina mais. As folhas pretas... É... Combinam mais. A gente vai ter isso aqui que é... É... Proteção, né. Obviamente a gente vai tirar isso. Não vai... Não vai deixar isso aqui dentro. Quando a gente for guardar as cartas. E de resto... Pô... Muito bom. A diferença aqui, né. É... É o que eu falei. É um produto mais premium. É um produto, então... Pra quem quer ter... Cara... Sabe que isso aqui é bem legal? Pra quem quer guardar coleção. Eu acho que aquela outra pasta é uma pasta legal. Quem quer... Guardar as cartas. Levar pra uma loja. Trocar. E etc. E tal. Aqui é pra você guardar coleção. Deixar a coleção guardada. E eu sei que tem muita gente que assiste aí que é colecionador. Né. E que, cara... É... Particularmente, assim... Gosta de ter as cartas ali. Mesmo que não jogue, mas quer ter uma de cada. Enfim. É uma coisa muito boa. Muito bonita. Um produto muito bonito. Muito bem acabado. Vou até mostrar aqui embaixo, né. Mais do acabamento pra vocês. Ó. Tá vendo? É um acabamento muito bom. Você vê que não tem... Não tem... É... É... Fio solto. Tá? Não tem fio solto. Que pra mim é muito importante, né. Porque, assim... Um produto desse aqui, gente. É um produto caro. E, assim... Se você vai fazer um produto caro. Um produto premium. O mínimo que a gente espera é que seja um produto de qualidade. E esse aqui... Esse tá entregando a qualidade. Agora vamos para... O último produto. E aí, obviamente, esse aqui é o que eu mais... Tô hypado. Mais tô ansioso pra abrir. Porque eu não vejo a hora de poder guardar a minha coleção aqui, gente. É isso. Eu tô com seis... Seis starter decks. E eu tenho uma box que eu abri, né. A box que eu abri. É... Então eu tenho bastante carta aí pra guardar. Bastante produto pra guardar. Será que eu consigo? Eu acho que eu deveria ter aberto por cima, né. É. Eu acho que eu dei esse mole, hein. Você deu esse mole, Tiago. Você deu esse mole. Tiagão. Tiagão. Você foi burro, Tiagão. Tá bom. Então, ó. Vocês aprenderam comigo, né. A galera que não tá ligando muito pro... Pra caixa. A galera vai abrir, rasgar e, mano. Vai fazer igual, né. Criança no Natal. Que simplesmente abre rasgando tudo. Agora a galera que não quer... Eu rasguei, cara. Eu rasguei. Galápagos. Vocês vão ter que me mandar outra. Eu rasguei, cara. Sem querer, gente. Deixa isso aqui comigo, né. Até porque eu já abri. Faz sentido devolver. E aí vocês me mandam outra. Pra eu tentar abrir sem rasgar, gente. É isso. Jesus Cristo. Jesus. Jesus. Cara, olha isso, velho. Ih! Meu Deus. Uh, uh. A caixa. É pesada. A caixa. A caixa de papelão. Que tava, né. Envolvendo. É pesada. Caiu no chão aqui. Espero que meu vizinho de baixo não reclame. Oficial. Accessory. Também, ó. E aí, cara, ó. Tem que bater palmas pra eles. Porque, assim, o negócio todo combinandinho, tá? Todo combinandinho. Nossa, pra quem tem toque ou pra quem gosta das coisas combinandinhos. Isso aqui é um... É um... Meu Deus, cara. Isso aqui é um... É um... É um luxo. Então, ó. Ó. A gente vai abrir aqui, ó. E ele abre dos dois lados, né. Então, ele solta completamente isso aqui, tá? Solta completamente isso aqui. Tá aqui, ó. Beleza. De um lado. E aqui na parte de dentro. E aí, aqui, olha o que a gente vai ter, né. Peel off foil both sides. A gente vai ter um separador aqui, tá? A gente vai vir, obviamente, sempre com a sílica e a cartinha de agradecimento, né. O cartão de agradecimento. Aqui a gente vai ter, cara... Dois compartimentos de... É... De acessórios, né. De... Deixa eu ver um negócio aqui. Eita! Tá. Ó. Eu... Eles... Ué. Será que isso aqui... Será que isso aqui eu monto de alguma outra forma? Pô, dá pra botar aqui em cima. Agora, pra que eu não sei. Pra que você botar isso aqui em cima, eu não sei. Aqui você pode encaixar, então, aqui. E se você quiser, você pode só abrir, ó. Você pode só abrir. Ó. Uh! Você pode puxar. Ou guardar. E só abrir. Provavelmente, gente. Na caixa também tem... Deixa eu pegar aqui. Na caixa também tem... O QR Code com o vídeo do produto aqui, ó. Tá vendo? Provavelmente, você pode... É... É... É. Pelo que parece aqui, é como se fosse três andares pra token, né. Três andares pra token. Ou até pra guardar também. Você pode ver o vídeo ali. Então, aqui, basicamente, você pode fazer três andares de token aqui, ó. Puft. É isso. Tá? Aqui, aqui e aqui. E aqui, você vai ter duas linhas de cartas. Só que, pelo que eu vi ali... Deixa eu pegar aqui de novo. Pra ver onde a gente encaixa. Ó. Pelo que eu vi ali, ó. Você pode... Ih, aqui. Aqui, acho que você nem precisa tirar, né. Eu ia falar que você pode tirar isso aqui pra guardar essa coisa aqui. Deixa eu ver. Aqui, não. Aqui, eu acho que não. Ou é assim. Ou assim. Ah, é assim, ó. Aqui, então, ó. A gente pode tirar isso aqui. Tá? Que é uma... É um acrílico. Então, é um acrílico. Tá? Ele tá com uma película pra gente tirar. Ah. Peel of foil. Both sides. Então, a gente pode tirar essa película aqui. Tá? Acredito que só sirva pra ali. É... E aí, o que que eu entendo disso aqui, tá? Isso aqui é pra... Você pode guardar direto as deck boxes aqui, então. Cabe, sei lá. Duas dessa aqui, eu acho. É... Cabe em duas deck boxes dessa aqui e mais uma dessa. Eu acho que não cabe em duas dessa com uma dessa. A não ser que você... Ó, aí se você botar assim, cabe. Cabe em duas... Ah, porra. Acho que a Galápagos vai ter que mandar outra pra eu ver se cabe mesmo, hein. Ô, Galápagos. Manda outra dessa aqui pra eu ver se cabe mesmo, Galápagos. Manda outra. Tiago tá doidão, mano. Nunca mais vai receber nada da Galápagos. É... E aí você aqui consegue botar seus decks e aqui as cartas avulsas, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, tá? Agora, eu não... Isso aqui, pelo que eu entendi, é se você quiser colocar só carta. E aí esse lado aqui vai ficar com o mesmo tamanho desse lado aqui, né? E aí você bota isso aqui. E aí fica só... Ah, peraí, que tem isso aqui, ó. O que é esse guia? Isso aqui acho que é pra colocar aqui no meio, ó. Tá bom, beleza. Ó, vamos encaixar isso aqui no meio. É isso, né? Tá, beleza. Tá encaixado. E aí pra que que serve isso aqui? Ou pra botar daqui e, enfim, ser um separador. Mas aí aqui eu não sei pra que que vai servir. Ou pra botar desse lado assim e também ser um separador. E também continuo... E também continuo sem saber pra que que vai servir esse canto aqui. E aí vocês vão me dizer aí nos comentários pra que que serve. Deixa eu ver aqui na box. Ah, cara... Não, mano, peraí. Peraí que eu fui burro. Aqui dá pra você botar as cartas. Deixa eu ver se dá pra botar as cartas. Dá pra botar as cartas, tá? Mas você pode botar aqui também. E aí botar o quê? O playmatch, pô. Então vamos tirar esse playmatch aqui. Tá, moleque. Nossa, mãe do céu. Eu vou... Nossa. Quando eu for levar o meu outred na casa dos meus amigos... Atenção, amigos que estão assistindo esse vídeo. Vocês querem aprender a outred. Me chamam pra casa de vocês. Que eu ensino vocês. Porque eu tenho os seis starter decks. Eu tenho um kit maravilhoso de tokens. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o meu playmatch aqui. Vamos ver se eu consigo um segundo playmatch desse também. Pra poder, né... Gravar conteúdo, ter os dois. E aí eu posso botar... Não posso. Será que eu posso? Acho que eu posso... Ó... Fazendo uma forcinha, dá pra botar a caixa aqui. Mas eu acho que não é muito... Acho que não é muito bom, não. Não é muito objetivo, não. Eu acho que o ideal seria mais tirar esse daqui mesmo. E aí ter os playmatchs aqui. E botar as deckboxes aqui, entendeu? E aí você leva tudo de uma vezada só. Pra casa dos seus amigos. E se diverte. É isso. Tokenzadas aqui. Blá, 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 blá. Pegou. Fechou. Partiu. Partiu, né? Partiu, pronto. Partiu se divertir na casa dos amigos. Fechei. Fechei errado, né? Não que tenha lado certo e errado. Mas pra gravação eu fechei errado. Cara, assim... Não tenho o que dizer. Sensacional. Sensacional. Como eu falei, tá, gente? Os produtos... Os produtos da Game Genic, né? Pros card games agora que ela tá... Que a Galápagos tá trazendo pro Brasil. Eles terem essa... Cara, eles terem essa... Essa personalização, cara. Isso torna o jogo em si, cara. Algo muito mais legal de você fazer parte. De você colecionar. De você demonstrar, né? O seu amor. Seja pela sua... É... Facção. Pelo seu herói. Pelo estilo de jogo que você tá jogando. Isso aqui, gente, é... Incrível. É... Novamente. Eu não vou... Eu não vou aqui querer também... Meter o louco pra vocês e dizer que... Nah, pô... Você tem que comprar isso aqui. Blá, blá, blá. Gente, isso aqui é um step a mais. Tá? O primeiro step é você começar a jogar o jogo. Você aprender o jogo. Você degustar os starter decks. Ver se você gosta. O segundo step é você ir ou pra um colecionismo. Ou pra uma coisa mais competitiva, né? De disputar torneios na loja. E aí eu acho que o terceiro step é o step onde você começa a demonstrar a sua paixão pelo jogo. Que é você proteger suas cartas com um shield temático do seu herói. É você guardar elas numa deck box. Que seja uma deck box um pouquinho mais de maior qualidade. Um pouquinho de mais qualidade, né? Uma deck box com maior qualidade. Você ter aí a sua pasta, né? Sua... Sua... Sua pasta pra guardar as suas cartas. Sua coleção. Cartas pra trocar também no tema. E aí por fim você chega aí, né? Aqui eu sei que não é pra todo mundo. É um produto mais premium. Mas você chega aí num produto onde você vai ter, cara, uma qualidade absurda, tá? E conseguir guardar suas cartas, playmatch ou seus decks. Já com a deck box, seus tokens todos aí. E você chega nesse produto aqui final. Eu queria agradecer muito a Galápagos, né? Novamente. Seria muito difícil eu colocar as mãos num produto como esse. Tá fazendo esse review pra vocês, tá? Seria muito difícil, muito difícil. Se não fosse esse apoio da Galápagos, tá? Seria muito difícil estar trazendo conteúdo de Outred TCG pra vocês se não fosse o apoio da Galápagos. Então eu queria muito agradecer a Galápagos por esse apoio. Por enviar os produtos do Outred, do jogo em si. E também por todos esses acessórios aí da Game Genic, cara. Que tá fazendo um trabalho, na minha opinião, muito maneiro. E eu acho, né? Que ela já está se tornando uma das marcas de acessórios aí mais queridas, né? E mais memoráveis aí do público brasileiro de card games. Então eu acredito que nos próximos anos aí, talvez meses mesmo, né? Próximos poucos meses, próximos poucos anos. A Game Genic talvez vai se tornar a primeira marca e a top of mind de acessórios pra card games no Brasil. E talvez, quem sabe, até no mundo, né? Mas como eu falei, não tem como eu falar pelo mundo porque eu também não moro no mundo, né? Eu não sou um cidadão do mundo, sou um cidadão do Brasil. Então é isso, família. Muito obrigado por ter assistido. Deixa nos comentários aí alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram levantar sobre esse review, sobre esse unboxing aqui desses produtos. Lembrando que eu vou trazer mais detalhezinhos lá no meu Instagram. Instagram.com.br diárioplaninaalta. Eu vou trazer o detalhezinho das outras coisas também, das outras coisinhas que vieram. E aí vocês mandam mensagem lá também se vocês tiverem algum interesse, né? Sigam lá pra mais conteúdo também, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostaram desse conteúdo e querem mais conteúdo de Altered e de review de produtos, de acessórios, deixa o likezão, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Falou, valeu, fui!